final do Brasileirão e também vamos debater quem merece ser o goleiro titular do Azulão, Jody ou João Carlos? Então roda a vinheta porque informação e opinião é agora no Arena. E começando o programa de hoje com as informações do Fute 7 e a Copa Alagoas está a todo vapor. Teve até goleada por 10 a 0. Quem conta tudo é o Tiago Luiz. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, galera do Arena. A Copa Alagoas está chegando à sua quarta rodada no próximo fim de semana. Mas antes de anunciar esses confrontos, vamos conferir os resultados da rodada passada. Se é de goleada que você gosta, então aproveita aí. Pelo grupo A, o Jaquenense venceu o PSG por 7 a 3. E o Clube Esportifé aplicou a maior goleada da rodada. Venceu o Pegas por 10 a 0. Isso mesmo, 10 a 0. E já pelo grupo B, o Ema bateu o Manchester City por 4 a 2. E o Bordeaux passou pelos cartoboleiros por 3 a 1. E como vocês sabem, sem descanso, sábado já é dia de jogo lá na Arena Ouro Preto. PSG e Pegas vão se enfrentar e tentam se recuperar das goleadas. Já o Ema recebe o Bordeaux. E o Fute Barca vai pegar o Jaquenense. Fazendo o fechamento da rodada, os cartoboleiros vão enfrentar o Deportivo. Todos esses jogos têm transmissão ao vivo pelo canal da Federação Alagoana de Fute 7 lá no YouTube. Ah, galera, não esquece. O feriadão está chegando e se você for pegar aquele racha, pede para alguém filmar os seus gols e os lances mais bonitos para você mandar para o nosso e-mail. É o arena.tv.verde.net.br. E a gente vai exibir aqui no Arena na próxima quinta. Rafa, por hoje é só e eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais novidades. Boa sequência de programa. Tamo junto. Valeu, Tiago. Tamo junto. E já que a gente está falando de Fute 7, vou passar a bola para o repórter Watson Correia porque a Copa Maceió de base vem aí. Boa tarde, Watson. Oi, Rafael. Boa tarde para você. Boa tarde para você de casa. Pois bem, a inscrição vai até o dia 20 desse mês. O campeonato começa no dia 5, 6 e 7 de dezembro. Para falar melhor sobre essa competição de base de futebol 7 de Alagoas, eu converso com o presidente da Federação Alagoana de Fute 7, Marcos, que vai trazer maiores informações. Então, me conta como é que vai ser, como é que vai ser feita a inscrição. Deve procurar qual local. A inscrição é feita através do nosso site, na própria federação. Os jogos acontecerão no Complexo Esportivo da UFAL, né? Então, a competição, a gente pega o campo, divide em quatro. A categoria é de sub-8 ao sub-15. E a ideia é que a expectativa é que tenha um grande número de equipes. O ano passado tivemos 44 equipes. E esse ano a expectativa é que a gente supere esse número de equipes. Tem novidade esse ano? Tem novidade. Esse ano temos o lançamento da Seleção Alagoana de Base. No ano passado começamos com a Seleção Adulta. Tivemos a participação do Brasileiro de Futebol 7, de Seleções. E esse ano a novidade é a Seleção de Base, que vamos usar a competição para poder fazer a primeira convocação. Agora, onde é que os jogos serão realizados? Todos os jogos são realizados no Complexo Esportivo da UFAL. Da UFAL, né? Isso. Então, tem até o dia 20, só para a gente lembrar para você de casa, para não perder o prazo, tem até o dia 20 desse mês para fazer a inscrição. Você deve procurar a sede da Federação Alagoana de Futebol 7, aqui de Alagoas, que fica lá no Rei Pelé, no Trapichão. É isso? Isso, exatamente. Tem algum contato telefônico para fazer isso? Contato é 9663 3566. Vamos repetir mais uma vez. 9663 3566. Ok. Muito obrigado, Marcos César, por sua participação com a gente aqui. E a gente espera que o número seja superado do que o do ano passado, né? Então, vai lá, faça sua inscrição. Está chegando. O campeonato vai ser no dia 5, 6 e 7, lá no Complexo da Universidade Federal de Alagoas. Não perca a oportunidade, porque vai ser um jogão, viu? Eu estou logo dizendo. É com você aí no estúdio, viu, Rafa? Valeu, Watson. Agora vamos falar de campeonato brasileiro. O Brasileirão está chegando ao fim. Para o CRB, restam apenas três jogos. Já para o CSA, faltam seis. E sabendo disso, a nossa equipe de reportagem foi até as ruas do centro da cidade para saber a opinião do torcedor. Será que o galo ainda tem chances de subir? E o azulão vai conseguir se segurar na elite do futebol brasileiro? Vamos ver. Olá, Rafa. Boa tarde a você, aos telespectadores do Arena, ao Emerson Júnior também. Pois é, meu amigo. Tanto o CSA quanto o CRB nessa reta final estão numa situação meio complicada. O CSA, que tem três confrontos diretos contra Fortaleza, Cruzeiro e Fluminense, que também lutam para não cair e aí não entrarem na zona de rebaixamento, acabam na dúvida se vão conseguir permanecer na Série A ou não. Já o CRB, após o empate contra o Vitória, viu esse sonho do acesso um pouco mais longe. Nós viemos aqui no centro da cidade para saber dos torcedores o que eles acham sobre os times, se realmente o CSA vai continuar na primeira divisão ou não, e se o CRB vai conseguir subir aí, vai conseguir o tão sonhado acesso. Vamos ver? O CSA tem pela frente aí três enfrentamentos e está correndo da zona de rebaixamento. O que o senhor acha aí? Vai dar certo? Não vai? Bem, a esperança é a última que morre, né? Nós estamos com a esperança de que ele venha a vencer essas três, são três ou sete? São três. Três confrontos diretos, né? É, direto, né? E que possa chegar a permanecer na Série A. Mas, se acontecer de a gente voltar para a Série B, não tem problema não, a gente se prepara melhor. Vai continuar torcendo do mesmo jeito? Ah, não tenho dúvida. Azulão, até de coração. Pelo resultado que teve aí em casa contra o Vasco agora, eu acho muito difícil ele permanecer na Série A, mas que fez uma boa campanha, melhor do que o nosso rival, né? Está até aí, até agora. Já está valendo? É, já está valendo pelo que ele fez, né? Ficando ou não, vou continuar sendo CSA. E aí, o sonho do CRB subir e conseguir o acesso para a Série A, está mantido ou não? Está mantido, está mantido. Você acha que ele vai conseguir? Acho que vai, acho que não vai. Está torcendo para isso? Vou torcer para isso. Quem não acredita, só tem, né? Está difícil para o CRB ficar e está difícil para o CRB subir. Está complicada a situação. É porque o CRB tem que ganhar vários para poder esperar o resultado dos outros. E você tem que ganhar todos para esperar o resultado dos outros, está difícil. O CRB sobe ou não sobe? Eu acho que sobe. A expectativa é? É, deles soberem, né? É orgulhar os torcedores, né? Mas se não conseguir o acesso, vai continuar torcendo assim mesmo? Com certeza. Sempre o CRB, CRB, né? Rapaz, está difícil agora, né? Depois de empate, está difícil. Mas nada é impossível, né? Vamos tentar. E o jogo em casa e o fora para a gente conseguir esse acesso aí. Pois é, Rafa. Como você acabou de ver, o pessoal aqui, ó, torce fielmente. Apesar dos desafios, dos medos e até mesmo da incerteza dos times, eles vão continuar torcendo. E vocês aí no estúdio, Emerson Júnior, com seus comentários sempre bem precisos, bem acertados. O que acham, hein? Será que os nossos times vão conseguir aí o que eles estão desejando há tanto tempo? As conquistas, o CSA de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e o CRB de subir, de conquistar esse acesso? O que é que vocês acham? Eu volto com vocês. Valeu, Júlia. Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Emerson, você que entende muito de futebol, sempre com comentários precisos, como a Júlia falou. Como é que você está enxergando esse final de temporada? Será que ainda dá para os clubes alagoanos chegarem aos objetivos? Olha, Rafa, está enxergando com os olhos, né? Boa tarde, um abraço para você e para os amigos de casa. Mas olha, a situação é muito difícil. O fácil já foi feito, né? O CRB, ele tem três jogos ainda a disputar na competição. Precisaria vencer as três partidas para chegar a 60 pontos. Aliás, 60 pontos foi a pontuação do Goiás no ano passado. O Goiás subiu em quarto lugar na Série B com 60 pontos. Esse ano, ao que parece, vai dar um pouco mais. Só que da mesma maneira que na rodada passada, o Curitiba, o América, o Paraná e o Atlético de Goiás todos venceram as suas partidas, nada impede que na próxima rodada todos percam, tá bem? Sim. Agora o CRB, independente de qualquer coisa, sabe, Rafa, dos outros adversários, precisa vencer o jogo, que é o time da Ponte Preta. No próximo sábado, agora, relativamente um jogo tranquilo, já que a Ponte Preta perdeu em casa para o time do Figueirense. Depois tem outro jogo contra o próprio Figueirense, que está lutando aí com muita força para sair da zona de rebaixamento, apesar de ter perdido pontos, WOK, negócio todo. E termina a sua participação contra o Bragantino, provavelmente já campeão, né? De ressaca. Então, esse é o cenário para o CRB, que montou um forte time. Essa é discussão para depois, de repente, esse time do CRB desse ano, será ser mais forte do que o do CSA do ano passado? Na Série B, né? O CRB teve uma campanha extraordinária, fora de casa, o problema foi dentro de casa. Mas, enfim, já o CSA tem seis partidas. Eu conversei com o pessoal do CSA, o Departamento de Futebol, se montou aquela história da planilha, né? Nos últimos jogos. E na planilha, em termos de projeção, porque isso não tem como você cravar, é um empate contra o Fortaleza, vence o Fluminense, perde para o Cruzeiro, aí depois tem que emplacar três vitórias. Na sequência, o Bahia, Chapecoense e o São Paulo, na última rodada aqui no Rio Repelé. Isso daria 42 pontos. Desde que o campeonato passou a ser pontos corridos, o que se livrou, ou seja, ficou em 16º, com a menor pontuação foi o Palmeiras com 40. Dá um tempão isso já. De via de regra, 43. Há alguns anos, 42 deu para escapar. Mas a mesma coisa que eu falei para o CRV, serve para o CSA. É cada jogo de uma vez. Tem uma partida contra o Fortaleza, que vai ser casa cheia, só de check-in para sócios torcedores, já passou de 15 mil ingressos, mais 15 de vendagem antecipada. Estão encarando como jogo da permanência, porque se o Fortaleza vencer, chega aos 42 pontos, faltando cinco rodadas para acabar o campeonato, então eles ficam tranquilos para brigarem de repente por uma Copa Sul-Americana. Mas o CSA costuma aprontar, contra com retrospecto a seu favor, enfrentando o Fortaleza. Perdeu no jogo de ida, mas fazia muito tempo que não perdia. O Rogério Senna nunca venceu o CSA. Então tem todos esses detalhes. E a última vez que o CSA jogou lá, foi no ano passado pela Série B, empatou no outro jogo, tinha vencido a final da Série C lá por 2x1, torcer para que o CSA possa estar numa noite feliz. Joga sabendo o resultado de todo mundo, porque joga no domingo à noite. Então você sabe mais ou menos o panorama que vai encontrar antes da partida. Emerson, estava olhando no Instagram, do porta-voz do Galo, na ação regatiana, ele já estava projetando o próximo ano para o CRB. Renovação do Marcelo Cabo, renovação com alguns jogadores, boa parte do elenco, ele disse que serve para o próximo ano também. Você acha que esse já é o momento do CRB já estar observando o próximo ano, ou ainda o foco é nesse ano? Não, o foco é nesse ano. É lógico que você precisa traçar o planejamento, Rafa, no que se refere a monitorar jogador, de repente encaminhar em outra situação, mas o foco precisa ser mantido agora. Enquanto houver chances matemáticas, isso precisa acontecer. O CSA mesmo tem informação, aliás, lá para o dia 8 de dezembro, a gente abre o período do F5, em termos de contratação, mas o CSA já tem dois jogadores contratados para o próximo ano, um jogador do América e um jogador do Havaí. Quando eu falo contratado, é pré-contrato assinado, você vai encaminhando situações. O CRB ainda não, mas já está se tratando em renovação de jogador. Mas eu acho que isso não pode ser antecipado, porque você tem campeonatos em participação ainda, com possibilidades matemáticas. E com relação ao caso do CRB, você precisa começar a traçar o planejamento quando você define o comandante técnico. O CSL renovou o contrato do Argel, o CRB ainda não renovou do Marcelo Cabo. Inclusive, tem mais três jogos aí, para que possa o credenciar a permanecer no comando técnico do clube. Então, cada coisa na sua hora. Eu acho que esse não é o momento, e se estiver acontecendo, pode estar, mas tem que se manter internamente. Show de bola, vamos para um rápido intervalo. E na volta, a gente vai debater aqui quem merece ser o goleiro titular do CSA. Jordi ou João Carlos? Não sai daí.